A Fátima, toda vez que tomo a vacina para a gripe, fico muito gripado, tenho 65 anos, devo tomar a vacina para a gripe assim mesmo? É, Fátima, não é normal você desenvolver sintomas semelhantes à gripe tomando a vacina da gripe, teria que ser o contrário, né? Agora você tem que entender que os sintomas da gripe são dor no corpo, febre, calafrios, vírus, tosse, tosse produtiva, coriza, ou seja, é diferente de uma reação colateral ou diferente também às vezes de um resfriado, né? Que pode ser provocado por vírus mais simples como o rinovírus, o vírus sensicial respiratório e o adenovírus. Então, Fátima, o que eu acredito aqui é o seguinte, primeiro você tem que investigar se você desenvolveu alergia realmente a um dos componentes da vacina, porque você pode ter alergia ao timerosal, que é o conservante, você pode ter alergia a um antibiótico que tem dentro da vacina, que ele é utilizado para a produção da vacina, é justamente que me fugiu aqui o nome do antibiótico, sempre, todo dia eu falo o nome do antibiótico, é o timerosal, que é o conservante, é o ovo e a neomicina, que é o antibiótico, tá? Então, alergia verdadeira ao ovo, ou seja, comer o ovo, comer algum derivado do ovo, começa a passar mal, aí realmente você tem alergia verdadeira ao ovo, porque um teste positivo ao ovo não indica que o paciente tem alergia ao ovo, tá? Porque tem muita gente que tem teste positivo ao ovo, come o ovo e não passa mal, então isso não é alergia, isso é sensibilização, quem tem somente sensibilização pode tomar a vacina. Agora, quem realmente come o ovo e passa mal, ou seja, tem falta de ar, tem diarreia, pode ter placas avermelhadas no corpo, pode ter qualquer sintoma que mostre uma hipersensibilidade, seja alérgica por anticorpo IgE ou por não anticorpo IgE, esse paciente não deve fazer o uso da vacina, tá bom? Isso é muito importante, então é ter que entender, né, realmente quais são os seus sintomas. E lembrando que a gente toma vacina sempre muito próximo do início do inverno, né, no inverno você tem um aumento, um incremento das doenças respiratórias, será que não é uma coincidência, né, será que você tomou a vacina e como você está próximo desse período de inverno, você acaba não pegando uma infecção viral, uma infecção por uma gripe mesmo, porque a vacina, ela protege contra três tipos de vírus, a vacina do posto e a vacina das clínicas particulares contra quatro tipos de vírus. Mas às vezes não deu tempo, você tomou a vacina, não deu tempo de você produzir anticorpos suficientes da classe GG, que são os anticorpos neutralizantes, aqueles anticorpos realmente que neutralizam o vírus para você saber realmente se você tem proteção, se você tem imunidade contra o vírus ou não, entendeu? Então às vezes não deu tempo, às vezes você pegou uma gripe ou pegou uma outra doença respiratória e que não é nenhuma gripe, né, pode ser um outro tipo de doença respiratória viral que não seja gripe. Tá? E o resfriado é uma doença respiratória viral que não é provocada pelo vírus influenza, que causa gripe e pode dar sintomas bastante desagradáveis, mas não dá sintomas, sintomas assim muito exuberantes, realmente que te deixam de cama, como muita dor no corpo, como febrão, como calafrios, ou seja, como sintomas assim realmente que deixam o paciente arriado, tá bom Fátima? Então é isso aí, eu acho que a gente tem que avaliar isso melhor, se você tiver alguma dúvida, entra em contato com a nossa telemedicina, manda uma mensagem, eu preciso de uma consulta com o médico pela telemedicina, 21 99 374 2042, e ali a gente vai entender o que está acontecendo com você e saber realmente se você está desenvolvendo uma reação colateral à vacina de gripe ou se é somente uma coincidência, tá bom? Agora realmente, se você tiver alguma reação colateral a um dos componentes da vacina de gripe, a gente tem que suspender, não pode continuar dando a vacina e tem que compensar com outras vacinas, outras vacinas que não têm a mesma composição como as vacinas para pneumonia, para controle de pneumonia, tá? Então você hoje tem a vacina Pneumo 13, Pneumo 23, você tem a Tríplice Bacteriana Celular, você tem Antimófilos Influenza, você tem várias vacinas que têm uma ação protetora do sistema respiratório e que de certa forma podem te ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela pergunta. Obrigado. 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 Obrigado.